A trama e o descer do destino levarão a momentos... Pera, o que que é isso aqui? Ah, tá. A trama e o descer do destino levarão a momentos destinados e vidas além da imaginação. Ainda assim, o caçador está sempre na escuridão. É, inclusive desse teaser eu já falei pra vocês também do conto que tem dos Kindred nesse livro. Eu sei falar do livro de novo. Mas é um conto muito foda, que conta de uma tradição que tem águas de centina, que é meio que uma matança, basicamente. É uma festa que tem homenagem... É uma festa que tem homenagem à ovelha e ao lobo. E tem... E tipo assim, ou ganha a ovelha ou ganha o lobo no final. E sempre tem alguém que representa a ovelha e o lobo. Só que todo mundo tá fantasiado de ovelha e lobo. Aí vira tipo uma grande putaria, sabe? Todo mundo bebe, grita, mata os outros, briga com os outros. E o conto é muito foda, porque a ovelha e o lobo interferem. Porque acontece meio que uma injustiça lá. E a ovelha interfere no bagulho e eles não acham que a ovelha é de verdade. Então esse conto é muito foda. Muito foda. Muito foda mesmo. Eu leria esse conto aqui se eu tivesse paciência. Mas o conto é muito da hora. Muito doido.